Beleza pessoal, continuando aqui, agora mandando um abraço para o pessoal de Rondonópolis, no Mato Grosso, onde eu estive aparecendo para mais de mil pessoas, mais de mil alunos, foi muito legal, pela segunda vez lá em Rondonópolis aparecendo para tantos alunos, olha só a quantidade de pessoas aqui, foi realmente muito legal, eles são muito criativos, são muito para frente realmente, aquela faculdade com um negócio de entrada aqui, uma estrutura aqui muito legal, podia caminhar por meio do público, foi realmente muito interessante, olha só a quantidade de fotos e a sanfona, claro que não podia faltar, fotos com alunos, fotos com professores, foi realmente muito interessante que os comentários dos alunos, maravilhoso, ótima palestra, é muito legal que os comentários de todas as pessoas, muito obrigado, que a Beatriz escreveu, obrigado por passar o seu conhecimento, seu instrumento feliz, espero ver você em muitas outras palestras, etc e tal, maravilhoso, ótima palestra, então muito obrigado a todos vocês aí que fizeram seus comentários e estiveram na minha palestra, palestra novamente lá na Unique em Rondonópolis, Mato Grosso, está certo? Um grande abraço e agora, então continuando aqui com as nossas videoaulas, vejo que nós estamos aqui trabalhando aqui com o LIFO, Lasting First Out, ou seja, trabalhando com filha, aliás com pilha, que é uma estrutura de dados, na verdade é muito simples, basta você entender a lógica e deu para a bola, está certo? Então o que nós temos aqui, eu não lembro mais o que foi exatamente o que nós fizemos na última aula, certo? Eu dei uma saídinha aqui, deixa eu tentar me lembrar aqui, se eu adicionar aqui, deixa eu ver, vou adicionar um, pá, ah, era um que não funcionava, acho que era um mesmo, espera aí, vamos, deixa eu ver o dois, como é que é o dois? O dois, ah, tirei, ah, tirei a cesta, veja que eu tivesse isso aqui, ó, ou seja, a cesta saiu, alguém pegou, alguém pegou a cesta, agora só tem da uma quinta, ou seja, aquela primeira que foi feita, ainda está lá, está certo? Vamos tirar agora novamente, ó, beleza, eu vou adicionar, o erro está aqui, então vamos ver qual é o nosso erro, o erro está aqui no Append, que ele está entendendo como se tivesse dois argumentos, ah, ok, vamos lá, vamos resolver esse problema aqui, dois argumentos no Append, onde é que está o, aqui, aqui, ah, sim, eu estou passando dois argumentos aqui, claro, aqui eu vou ter que passar, vou ter que passar aqui o porcentagem de, para passar o número, então a posição do último, e aqui não vai a vírgula e vai o sinal de porcentagem, né, ok, vamos lá, agora que eu vi que vai dar um erinho aqui, mas já deixa eu explicar porquê, não é que vai dar um erro, olha só, eu vou adicionar uma nova panqueca, ó, opa, eu vou botar o número 1 e Enter, olha aqui, ó, ele adicionou uma panqueca, porém, ele ficou aqui, ó, veja, é a minha sétima panqueca, certo? Veja que eu tivesse exatamente essa estrutura aqui, ó, vamos voltar para cá, certo? E foi adicionado mais uma panqueca, certo? Ou seja, foi exatamente adicionado minha sétima panqueca, certo? Está certo, vejo que tanto está certo, que ele está mostrando aqui, ó, minha sétima panqueca, porém, o nome aqui está panqueca 6, isso na verdade pouco importa, porque ele ficou aqui com o nome panqueca 6, o que importa é o índice, que aqui vejo que o índice foi 7 mesmo, ou seja, o que importa é esse índice aqui, que é o índice 7, mas tudo bem, eu quero que ele também apareça 7 aqui, ah, para o relatório, para alguma coisa que tu precise fazer, então eu quero que ele apareça o 7 aqui também, na verdade, aqui, por que que apareceu isso? Porque aqui nós temos que mandar ele somar mais um, se você botar sim, ele vai dar um erro, olha só, por que que ele vai dar um erro, porque eu preciso botar ele, mas eu quero que vocês vejam aqui, ó, deu erro porque eu não consigo converter inteiro desse objeto aqui, eu preciso fazer com que ele realmente pegue isso daqui, ó, entre parênteses, vamos lá, agora se eu botar adicionar 1 aqui, ó, 7, estou adicionando, ó, 9, 10, e assim minha mãe está enchendo de panqueca no prato, ó, certo? Agora o pessoal chegou na mesa, eu tenho 7 irmãos, nós somos 7 irmãos, comem que nem uns mortos de fome, então vamos lá, começaram a comer aqui nos cavalos, olha só, então 2, né, começaram a comer, agora tem 18 ainda, está vendo ali? Agora tem 17, estão comendo, estão comendo, estão comendo, estão comendo, tenho só 7, 6, 5, 4, 3, 2, só tem 1 ainda, certo? Opa, tem 0 panqueca na fila, certo? Ou seja, se você der um 2 para tirar aqui, vai dar uma pilha, está vazia, estão vendo aqui? A pilha está vazia, então não tenho mais como retirar aqui, está certo? Então pessoal, show de bola isso daqui, muito simples, muito fácil, e claro, né pessoal, que você poderia, veja que se der o 3, ele dá o fim, mas dali a pouco tu não escolheu nem 1, nem 2, nem 3, por exemplo, vamos vir aqui, o cara veio aqui, certo? E botou lá, sei lá, botou 6 aqui, o que é o 6? Você não faz nada, certo? E aí a pessoa fica, de repente meio que a ver na views, né, o que fez esse 6, não fez nada, então, nós poderíamos colocar aqui, deixa eu pensar onde é que eu ia colocar, aqui mesmo poderia botar um else, ou seja, se não for em nenhuma das ações, ah, mandar uma mensagem aqui, print, você escolheu uma opção inválida, alguma coisa assim, né? Você escolheu uma opção inválida, escolha 1, 2 ou 3, certo? Acho que isso aqui também pode ser uma coisa interessante, vamos vir aqui, se a pessoa vier aqui, então escolher aqui 5, por exemplo, certo? Vamos ver aqui, você escolheu uma opção inválida, escolha 1, 2 ou 3, ou seja, não fez aqui absolutamente nada, tá certo? Isso aqui a gente pode até aproveitar e copiar lá para aquele outro, que é o exemplo 25, né? Vou pegar aqui o, daqui o 25, vou mostrar ele aqui também, Ctrl V, tá certo? Então, está aqui, pessoal, finalizada a questão do pilha, veja, pessoal, que é assim, ó, é quase igual aqui, a diferença é no elemento que vai ser retirado, então, enquanto no FIFO, certo? O primeiro elemento que entrar aqui na fila, certo? É o que vai sair, certo? Então, aqui no meu LIFO, o último elemento que entrou vai ser o primeiro que vai sair, certo? Então, existem casos e casos, aonde que você vai aplicar isso aí? Rapaz, quando você sentir a necessidade, quando ela bater na tua porta, tu está trabalhando em uma empresa, você vai perceber a situação, ah, eu tenho uma situação aqui, em que eu preciso, o último que entra é o primeiro que sai, ou o primeiro que entra é o primeiro que sai, você vai ter que, você vai perceber o momento de usar o um ou o outro, tá certo? Deixa eu só corrigir aqui, que saiu, não saiu a letra M, porque você sabe que o meu M aqui está problemático, né? Então, pessoal, você vai perceber essa necessidade importante, o que quer é vocês realmente, pessoal, conhecerem esses dois. Até deixa eu botar eles lado a lado aqui. Veja que nós temos esses dois aqui, está aqui os dois para vocês verem, exatamente os dois aqui, tanto o FIFO aqui, quanto, deixa eu diminuir aqui para o lado aqui, quanto o LIFO, certo, pessoal? Eu, na verdade, eu vou montar um curso especificamente somente de estrutura de dados, onde a gente vai abordar mil e uma coisa a mais. mas, aqui já dei uma palhinha, já que os alunos estavam me pedindo, me cobrando isso, então, acabei já mostrando para vocês aqui também, tá certo? Então, pessoal, veja só, a programação, independente de você usar fila, ou FIFO, ou usar pilha, que é o LIFO, então, a programação, em geral, ela é basicamente a mesma, se você olhar os dois aqui, é basicamente a mesma. Então, a única coisa, literalmente, que mudou aqui, foi isso daqui, certo, que foi o meu POP, em vez de eu tirar o primeiro, que é o zero, aqui, eu estou tirando o último, até eu vou informar aqui, retira o último que entrou, o último que entrou, que entrou, e aqui, eu vou botar, então, aqui, retira o primeiro que entrou, retira o primeiro que entrou, certo? Ou seja, esse aqui é o FIFO, certo? Exatamente, e esse aqui, retira o último que entrou, ou seja, é o LIFO, né? Last, Last in, First out, tá certo? Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, e eu vou fazer um curso somente de estrutura de dados, aí, bordando Java, bordando C, bordando Pascal, Python, PHP, tá bom? Um abraço, até mais e tchau!